Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar, eu quero falar uma parada bem engraçada, vou dizer assim, que pelo jeito vai estar chegando em breve no jogo, que no caso, as galinhas vão começar a nos atacar, exatamente olhem só o que o Firemonkey comentou no seu Twitter as animações da galinha irritada como ele falou anteriormente ali no outro tweet nessa atualização 19.30, algumas novas animações foram colocadas relacionadas a galinha ficando com raiva e atacando os jogadores e aí está então, né, pra vocês darem uma olhada nessas novas animações aí, conferem só Então tá aí, né, pra quem duvidou da força das galinhas, em breve vai ter uma rebelião elas vão começar a atacar os jogadores que pelo jeito irritarem muito elas não sei se vai causar dano esse ataque delas, talvez sim, talvez não e se causar dano, eu acho que vai ser menos do que os outros animais, né, porque não faria sentido a galinha causar mesmo dano ali de lobo, de javali, de tubarão mas enfim, né, pelo jeito Epic Games, né, vai colocar uma personalidade a mais nas galinhas vou dizer assim, né, elas vão perder o medo da gente e vão começar a nos atacar aí também E galera, um assunto que eu quero comentar aqui também é uma possível skin do próximo passe de batalha, já o modelo dela dentro do jogo Bom, eu tô falando dessa skin aqui, né, que apareceu na última pesquisa feita pela Epic né, todo mundo sabe, skin de pesquisa geralmente é lançada em algum momento e essa aí com certeza vai ser lançada, né, porque se trata de um integrante do set, né dá pra ver pelo estilo do traje ali, armadura, tudo basicamente igual e a versão do lado direito, né, pode ser a versão, né, do mesmo personagem só que sem o capacete, né, sem a mesma, o mesmo traje tipo, isso não é 100% confirmado, mas levando em conta, né, os detalhes em roxo ali nas mãos que é muito parecido, né, pode ser que seja um outro estilo mas isso a gente não sabe até o momento de qualquer forma, a galera, né, já comentou que isso aí é o chamado a origem, né, skin do origem, porque nos arquivos já temos os nomes, né, dos integrantes do set e esse aí pode ser o origem, né, só que tipo assim, manos a galera, né, tá comentando muito que pode ser uma skin do próximo passe ou mais adiante ainda, já que todas as skins quase ali do grupo do set foram skins secretas, né, tipo o visitante, o cientista, o fundação tudo skin secreta, paradigma só basicamente, né, que foi lançada na loja e nenhuma delas foi lançada no passe em si, então essa aí, quem sabe, pode ser a primeira e eu comentei, né, que já temos a versão dela dentro do jogo tipo, essa aí é uma versão mais de desenho mesmo, né, tipo a versão 2D porque olhem só, manos, o usuário, né, do Twitter, chamado eSkate que é um criador de concepts, ele já fez então essa skin na versão do jogo, né, versão 3D ali dentro do lobby e olhem só que da hora que ficou, ficou muito fiel, né, o desenho que apareceu ali na pesquisa, né, o visor ali muito parecido, né, idêntico na verdade, as luzes que ele fez ficou muito show também então se prepara, né, porque essa skin pode ser lançada aí, quem sabe, no próximo passe de batalha ele até fez um lobby diferente, né, já com a temática, quem sabe, da próxima temporada ele colocou, tipo, o local do grupo do set, né, que é o Santuara, ficou bem legal também né, mas enfim, essa aqui é só uma concept da skin que apareceu na pesquisa mas a teoria é que ela pode ser uma skin do próximo passe realmente faz muito sentido o Fundação, né, eu comentava muito que ia ser lançado nesse passe né, de certa forma foi, né, tipo, não foi do passe em si, né, foi uma skin secreta, né, extra do passe mas enfim, né, fiquem ligados, essa skin pode ser lançada na próxima temporada comente aí se você curtiu essa concept, porque se a skin, né, for lançada no jogo eu acho que ela vai ser em algum momento, com certeza vai ser muito parecida com essa concept aqui e já aproveitando aqui o assunto de skin, né, vale lembrar vocês que hoje é sábado então, quem sabe, daqui a pouco, alguns novos itens podem ser lançados na loja já tô mostrando na tela para vocês, né, os itens que foram vazados mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe daqui a pouquinho alguns deles apareçam por lá e se você quiser comprar qualquer item, dando uma força aqui pro canal, né vai ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoia um criador da loja, beleza? você vai estar ajudando demais mesmo, né, aqui, a continuar trazendo conteúdo pra vocês e, mano, olhem só, outro assunto que eu separei aqui também é sobre uma data, né, que hoje, pra quem não tá ligado completa 3 anos do lançamento de um item que muita gente gostou eu tô falando do Drift Board exatamente, né, um veículo que foi lançado durante a sétima temporada lá do primeiro capítulo no dia 19 de fevereiro de 2019, né, 3 anos já faz muito tempo depois de um tempo, né, foi colocado no cofre e nunca mais voltou, né o item tá disponível no modo criativo, se eu não me engano ali só que não tá, né, disponível mais nos modos normais o que é uma pena porque eu, sinceramente, gosto muito, né, gostava muito aí do Drift Board, né, espero que um dia que Games traga de volta e uma coisa, né, que eu já comentei é que pode estar acontecendo, né, muito em breve uma parceria com o De Volta Pro Futuro e eu comentei, né, que pode ser que se tem volte por conta da parceria assim como aconteceu, né, com a volta ali do mapa do tesouro recentemente com a parceria com Uncharted já que no De Volta Pro Futuro, né, também tem, tipo, um skate do futuro, né, que eles fazem muito parecido ali com o Drift Board, né, um skate ali que plana, tá ligado, basicamente então tá aí, né, quem sabe, né, essa parceria pode estar trazendo o Drift Board de volta não é confirmado, mas enfim, né, comenta se você gostava do item, se você jogava na época, né, se você sente saudades dele aí ou não e pro pessoal, mano, que joga aí no Android Epic Games fez um aviso a respeito de um problema, tá olhem só o que eles colocaram nós estamos investigando um problema relacionado a alguns dispositivos rodando o sistema operacional Android 12 e estarem apresentando problemas de desempenho ou exibindo quadrados pretos na tela atualizaremos vocês, né, quando tivermos mais informações e até agora eles não falaram mais nada, né mas enfim, se você joga, né, nesse dispositivo né, fique ligado que Epic Games já está ciente, né, espero que em breve isso já seja, né, corrigido pra todo mundo que possuísse, né, a gente tá sofrendo com isso afinal, né, quadrado preto na tela travamento realmente é muito, muito chato e pra finalizar, mano, eu quero mostrar pra vocês uma prova de que o climbo ele não é tão amigável assim aí você me fala, nossa, que absurdo, né, o climbo é muito fofinho muito amigável, todo mundo gosta dele mas olhem só, desde a última atualização, né quando voltou o mapa do tesouro o climbo tá irritando muita gente porque vocês estão ligados ele come tudo e os itens, né, que dropam ali no baú do tesouro do mapa, né, que são itens muito bons obviamente não escapam aí da boca do climbo olhem só esse clipe aí então tá aí, né, a prova de que o climbo, né, ser tão esfomeado assim não é tão bom então tome cuidado se você for abrir, né, o baú ali do tesouro principalmente, já que dropa itens muito bons e tiver um climbo por perto, né, dá uma esperada se não tiver ninguém, né, dá uma mocadinha ali né, espera o climbo passar porque ele pode acabar pegando alguns itens muito bons, né o baú, ele sempre dropa item dourado item muito forte então é bom você não perder os itens, tá ligado? de certa forma, então tá aí, né, o climbo pode acabar irritando muita gente por conta da volta aí do mapa do tesouro mas então é isso, mano espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou da concept, então, né, da skin do origin, né pertencendo ao grupo dos 7 que já apareceu numa pesquisa feita pela época ou seja, ele vai ser lançado em algum momento, né e o palpite de muita gente é que ele pode ser uma skin do próximo passo de batalha comenta aí o que você acha disso também e se você gostou do vídeo, mano deixa o likezão porque me ajuda muito e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que hoje, né, completa 3 anos aí do lançamento do Driftboard e também, né, pra saber que em breve vai tá acontecendo a rebelião das galinhas elas vão começar a atacar a galera então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui!